Essa é a maior paralisação da história do país. Você que está me ouvindo na tua empresa aí, seja um micro ou pequeno empresário, ou seja um grande empresário, você sabe que os trabalhadores não foram hoje. Raras exceções. E também não estou questionando aqueles que foram, não. Porque eu sei que eles estão solidários. Eu sei que eles estão solidários. Eu dizia outro dia, quando a Polícia Civil quase invadiu aqui, de que vocês queriam o quê? Tiram deles tudo e vão querer o quê? Que eles fiquem em casa covardados, de braço cruzado, esperando a chuva ou a tempestade passar? É claro que a greve, ela tem um sentido político para manifestar a sua oposição, no caso dessa que está acontecendo agora, de um enfrentamento por duas reformas. A reforma trabalhista, que foi aprovada pelo Congresso, e que foram mantidos os seguintes direitos dos trabalhadores. Férias, décimo terceiro salário, fundo de garantia por tempo de serviço, aliás, herança do regime militar Castelo Branco, licença maternidade e paternidade, hora extra, adicional noturno e aviso prévio. Esses direitos estão assegurados no que foi aprovado na reforma trabalhista. Legenda Adriana Zanotto